A chuva mais expressiva a gente pode ter o que? Semana que vem? Chegando... Lá na sexta-feira, a gente estava monitorando alguma coisa, mas não é muito otimista não. Nesse ritmo que está baixando o reservatório, na próxima sexta-feira a gente já pode ter aquele rodízio mais maluco. E esse é o medo. Exatamente isso. Inclusive quem tem detalhes pra gente é a Thaís Camargo sobre esse consumo de água, porque caiu, estava em 16 e recuou pra 14%. Então a Thaís traz esses detalhes pra gente. Thaís, ainda não te dei bom dia. Bom dia, então quais são as informações? Oi Luísa, bom dia pra você. Pois é, a economia que estava em 16% recuou pra 14%, o que é bastante preocupante. Lembrando que a meta da Sanepar é uma economia de 20%, viu? Então esse aumento aí do consumo tem impacto direto no nível dos reservatórios. Nível que está em 28%, é um nível que preocupa bastante. Bom, segundo a Sanepar, por enquanto esse rodízio mais severo ainda não vai acontecer, porque junto com esse aumento de consumo de água, a gente teve alguma chuva, né? Pouca chuva, não é o suficiente pra regularizar aí a situação hídrica, mas choveu, viu? E ainda segundo a Sanepar, se os reservatórios chegarem a 25%, aí sim será implantado esse sistema de rodízio mais severo. um sistema de rodízio que prevê 48 horas sem abastecimento e aí 24 horas com abastecimento normal. Então é aí que precisa a ajuda de todos nessa economia de água, não é Luísa, não é Riva? Com certeza, Thais. Obrigada pelas suas informações.